Fala pessoal, agora nós vamos lá para o meio da mata Estamos nós gravando aqui, ó, a galera Vamos lá tirar madeira, eu vou mostrar para vocês Nossa aventura Como sempre, gente, se nós cair um tom vai ser ao vivo e a cores Canal Vida e Arte da Cida Bueno Fazendo arte aqui no meio do mato, caçando precipícios Mas vamos lá, gente Olha aí, ó Hoje nós estamos indo para outras bandas Vai na frente, Buda O cachorro vai na frente O cachorro vai na frente, fazendo arte Vamos nós Eu não sei o que é isso não, o cachorro é o caminho Hã? A gente não tem mais direito, o cachorro é o caminho O caminho é o caminho Aqui tem um atoleiro Mas vamos nós, estou filmando tudo para vocês Ao vivo e a cores Vamos lá Fazendo uma aventura E os acompanha E hoje eu quero mostrar para vocês Gente, tudo é para fazer a cabana Nós estamos indo buscar a madeira longe Parte dela Ver como que está Ganhamos a madeira Mas temos que ir lá Buscar Aqui tem uma lama feia, ó Que nós não vamos passar por ela Não nós caio E a azuleitinha vai que vai Gemela no meio do mar Bora nós É de primeira Colocar a segunda Nós caio E da grande A vaquinha vem no meio, olha E os cachorrinhos vai feliz da vida Opa! Segura essa coelha Olha a bezerrada aí E a cachorrada demarcando o território ali atrás Vamos lá Nós estamos chegando perto das cocheiras Onde o gado se reúne na remanda Para lamber sal E o prato fez ali, ó Como que a boiada está bonita Ai, que bonitinho! Gente, eu amo bezerrinho Mas vamos lá Esse é o trajeto mais fácil de andar aqui no meio do mar Olha outro Que lindeza Ai, que bonitinho! Linde demais esse bezerrinho, viu? Bora nós Vai pegar um bebezinho Que que tem ele Olha a mãe Segurou, rapaz Pião que é pião bruto Ele pega e olha Para ver se o bichinho está bichado Tem Bichinho no dente, gente Olha que dor Tem muito? Não, ele está com o dente mole Mas está infeccionado Está infeccionado Eu tirei Eu tirei Olha que chato Solta a mãezinha Olha a mãezinha dele lá, gente Tá vendo? Esse é o do Lucas? Não Está vendo, gente? O bichinho Passa Então, nós Amanhã vai ter que tratar dele O que que coloca? Esse dentinho dele não cai? Não cai não? O dente? Eu na carretinha Eu na carretinha Olha aí Vamos lá, gente Aqui é bonito, ó Ali É o lugar onde Coloca sal Aqui tem outro Chama-se Como que é o lugar? Esse aqui? Como que fala? Cocheira? Cocheira Olha ali, ó Que é legal, gente Gente Isso aqui vira um barro Eu encarei A semana passada Aqui Um temporal Com raios e trovões E eu com celular na mão Coisa mais perigosa Pense no medo Para passar por esses arames Estamos indo aqui Juliano O nome desse Bichinho aqui é o Juliano Esse bicho é ruim É judia dos outros Então vamos lá Mais um pouco De aventura Nos acompanha É um lugar bonito, gente Aqui nós estamos Indo lá para a beira do rio Espero que não chove Quase todos os dias Está chovendo E o motoqueiro Tem que ser bom Porque o caminho é estreito Né? Difícil de andar Vai lá O outro vai lá na frente Porque está sem carreta Nós estamos aqui Carretinha E eu ainda filmando Aqui para vocês, gente Vale um like aí, pessoal Você que me acompanha Meus inscritos Que Deus abençoe A vida de vocês Estou muito feliz O canal está subindo Está crescendo Vamos crescer juntos Para nós ter conteúdo Bom para vocês Graças a Deus Hoje deu para mim Sair um pouquinho Estava difícil, gente Tinha que estar cuidando Da minha mãe Mas aí a menina Que cuida dela Voltou a cuidar Não está muito legal ainda Mas Ela Está cuidando da mãe Para mim poder sair um pouquinho Hoje Pela manhã A gente tem que cuidar dela É banho É trocar fralda É atenção É comida Tem que insistir um pouquinho Com ela Porque às vezes ela come Às vezes ela não quer comer Então Isso está me deixando Um pouco presa em casa Sem poder vir para o mate Porque eu gosto mesmo É disso aqui A gente precisa construir a cabana Agora com mais urgência Porque a gente vai precisar cuidar melhor da mãe Se está mais perto dela Porque a cuidadora dela Também vai ter que cuidar da mãe dela Que está no coma Então é uma situação difícil A menina não está legal Então a gente tem que entender Para poder ajudar Então Esse é o motivo também De eu não estar mandando vídeo Para vocês Vem pessoal Mas isso aí Problema todo mundo tem A gente encara As dificuldades Não é maior Aqui ó O que está acontecendo aqui Para tirar a madeira De dentro do mato Está sendo difícil Porque as pontes Devido a muita chuva As pontes estão Caindo Sabe como que é Ponte de fazenda A gente depende Dos outros Tem que estar Esperando A boa vontade Do pessoal Liberar a madeira Para poder fazer Vou mostrar para vocês A situação que está aqui O trator não passa aqui Olha aqui ó Estão vendo aí ó Aqui é uma ponte Está caindo Então o trator não passa aqui O trator Brucultuzão Pesa 8 mil quilos Não suporta passar Por essas pontes Que Se desmonta Todas Agora nós estamos chegando O pessoal fala Aqui aterro Primeiro aterro Segundo aterro A ponte aqui Está um pouquinho melhor Aqui onde eu pesco Gente ó Faço a minha pescada Aqui O truizinho Onde a gente pesca Vamos passar aqui Por cima da ponte Olha a água Bonita aí Como vai Eu desço Para Orientar Pegando Nossa Pétola Olha lá Olha lá Gente agora Eu vou levar vocês Para o meio do mato E o mato Aqui Não pode estar sozinho Porque aqui É perigoso mesmo Mas tem uma lindeza Ali que eu quero mostrar Depois para vocês Está vendo Tudo alagado É gente A cabana dos sonhos Não é fácil Para chegar Da mais de 2km Afastado da casa Onde nós vem buscar a madeira Para aqui Olha aí Nós vamos já entrar Dentro da mata Aqui gente Olha ali Olha que lindeza Aquela árvore ali Olha que coisa mais bonita Então nós vamos lá Agora nós vamos entrar Dentro do mato Gente Gente eu estou Parecendo um peãozão Urutu Botinão Sapatão Chapeuzão Camisa de manga comprida Porque tem Tem água Tem mosquito A ideia no começo Era de construir A cabana por aqui Aqui é a arma da onça Aqui é a arma da onça Mas aqui tem onça mesmo Gente De verdade As vezes vocês veem a gente Falando aí Da onça Gente Mas ela vem Ela vem se alimentar aqui Pessoal Já várias pessoas Já viram ela Passar por aqui Sempre com filhote Então a gente Nunca pode estar Sozinho também Sem estar protegido Isso aqui é uma pedreira Aqui natural Olha Não sei por que Mas olha os desenhos Dessas pedras É um lajeiro De pedra Inclusive aquela pedra Lá da cabana Gente Foi tirada daqui E nós vamos levar Mais pedra para lá Para fazer um aterramento Lá Meu esposo está ali esperando Eu vou apertar o passo Nós já estamos adentrando Aqui dentro do mato Gente E aqui é um lugar perigoso Porque aqui tem cobras Venerosíssimas Olha como que a mata é escura Vamos com nós gente Canal Vida e Arte Da Cida Bueno Numa aventura Com vocês Olha bem Aqui a gente já deu uma limpada Mais ou menos Eu vou mostrar para vocês A situação Para a gente poder Estão vendo aí Que nós estamos no meio do mato Ali tem uma água E vamos nós Eu hoje estou de boa Porque eu estou de sapatão Sapatão e meia Para andar aqui dentro Olha a madeira aqui Olha o troncão aqui Olha já deu uma secada boa Olha aqui Madeira Logo vai dar para cerrar esse bloco Se não chover Aham Isso aí é Isso aí é Aipí Que é Aipí que é Para tudo Por isso Por isso vocês viram As pontes ali caídas Porque não pode tirar madeira Que pode Que é colocada ali Que é castanheira Madeira de lei Não pode Aqui a jequitibá do brejo Essas coisas assim Nós vamos entrar aqui Lá onde foi cerrado A outra tora Isso fica Os três quilômetros Lá do local Da cabana Tá gente Vamos adentrando Aqui no mato Que é sinistro Gente Essa mata aqui Ela é sinistra mesmo Já estamos aqui No local Onde foi tirado Gente A tábua Está ficando linda É uma madeira Chamada orelhinha Olha aqui Aqui ó Essa madeira aqui Essas tábuas Nós vamos ter que carregar Para lá Aqui tem tábua De assoalho Deu uma prancha Grossa aqui Tábuas Para as paredes Mas vai valer a pena Gente Cabana dos sonhos Nasce assim Dentro do mato Olha aqui ó Essa árvore Ela é cheirosa Gente Vamos subir aqui ó Olha ali Vamos lá A cabana vai ter Cinco metros De altura Dois e meio Para baixo E dois e meio Para cima Aí ó Madeira Quase pronta Gente Paz Olha a perfeição Dessas tábuas Aqui Cinco metros Esse madeiramento Aqui é para fazer O que? As cantoneiras Então que são Tábuas De cinco metros Nós estamos aqui No meio do mato Nora tá ali ó Jogando fora os mosquitos Ainda bem que você Vem de De manga comprida Viu? Que os mosquitos Mordem doído Colocado Isso aqui é o casqueiro Ó Aqui é sinistro Viu? Nós não vamos ficar aqui Né? Nós vamos para outro local Essa madeira aqui Já tá tirada Ó Nós estamos indo Em outro local Ver outra madeira Pelo jeito O local é mais sinistro Ainda do que aqui Viu gente? Mas vamos lá O mesmo caminho Que nós fizemos Vai ser esse Eu não vou mostrar Para vocês Né? Deu para vocês perceber Que a mata fechada Mas vamos que vamos Bora caminhar Gente Eu vou dar uma pausazinha aqui E depois eu volto Mostrando mais um pouco Para vocês Tá bom? Mas me acompanha Eita Quase que nós atola aqui Ó Vocês estão vendo aí Estamos em Olha ali ó Gente Nós mandamos fazer Outra carretinha Para a moto Mas essa daí Não é ainda Outra nova Outra nova Tá sendo feita Essa daí é a do pai Que ele nos emprestou Outra nossa Ficou mil e duzentos reais Para reaproveitar A situação dela Que ficou Para poder fazer Esse canto aqui Da fazenda Eu ainda não tinha vindo Eu não conheço Aqui Mata, mata Muita mata mesmo Então É desconhecido Esse lugar Para mim Totalmente Agora Não sei se a gente Vai entrar lá No meio do mato A gente vai ter coragem Esse aqui é meio brejado Mas vamos lá Vamos lá O matagal Vamos Chegar lá Bora lá Entrar no meio do mato Cadê o Borel O Borel Vem mas não Borel Borel O Borel morreu Ele vinha Ele vinha Mas o Borel O Borel O Borel Já dá para ver Quebrejado Geralmente Nesses cupizão Assim Morada de tatu Morada de cobra É Um pouquinho Olha o medo Bora lá Tem água Tem água Até uma certa altura Mas como que vai tirar Essa madeira Depois daqui De dentro Nesse brejo Já comecei a andar No brejo Olha aí O chão Caramba Não Não É nem questão De querer se manhar Vim de botina Porque é mais fácil Para caminhar É Gente Vocês estão vendo aí O sofrimento Gente Merece um like Esse vídeo Gente Da gente entrando Nesse mato Olha a situação Do lugar Pisando dentro D'água Eu com certeza Vou molhar A roupa Gente do céu Vocês estão vendo Ai Eu não sei se eu quero Entrar aí não Frouxa Olha Chamando nós De frouxa Olha gente Olha o chão Dessa aqui Brejado No último Mas vamos Vamos colocar o pé Aqui Caçar o canto firme Para não atolar Pisando Sim Estou pisando Que bem Beraninha moita Olha aí Não Mas não é Essas coisas Assim também Não Vai menina Olha aí Olha Se rolou No cipó Ali Vamos lá Olha o chão É brejo Mesmo Gente Brejo Brejo Olha aqui Estou de sapatão Estão vendo A situação Gente Está faltando O meu pau Amigo Acho que é Acho que é Aqui O local Rapaz Que tem O pernilongo Não Nós vamos passar aqui Por baixo Por baixo Eita nós Olha aqui Olha Aqui é Jequitibá Do brejo Tem que passar Olha Olha o sacrifício Vou passar aqui Embaixo Segurar Aqui Passar aqui Estou toda Minha Arranhando Aqui no mato Mas Estamos aqui Na taquareira Não quer ficar Olha Mas Gente Vocês viram Só Brejo Só Taquarão Os meninos Estão limpando Prende doido O meu Meu ferrador Tem corais De encarar Um brejo Mas é isso aí Vamos mostrar Daqui a pouco Mais um pouco De aventura Estamos mesmo No meio Do mato Fechado Está limpando Encarando A taquarada Limpando Para poder ter acesso Essa madeira Parece bem bacana Quase não deu Brancal Olha aí Limpando De foice Porque nós É bruxo No mundo Mais para trás Aqui Para filmar Olha Lugar sinistro Gente Húmedo O que esses homens Não encaram Que alguém Tivesse trazido Uma isqueira Alguma coisa Para fazer Um foguinho Né Pois é Ajudava né Mas não tem como Fazer uma faisquinha Da vela Não Então vamos fazer Então vamos fazer Uma Rodrigão Quase Lázaro Não Eu sou mais Solato Lá Ele com 18 dias Ele bateu As gotas Olha o tamanho Do gorel Gente Olha que cachorrão Caçador Isso É um ronco Bonito No meio Do mato E a gente Só olhando O barulho Está catetada Correndo É que eu ia jogar Para cá Coragem Olha lá O que ele está fazendo Olha o tamanho Da moita Até chegar No tronco Nós estamos no meio Da floresta Que morava A bruxa Mal Que pegava As criancinhas Para fazer Mingau Cantiga de ninada A bruxa Mal Vocês conhecem A musiquinha Que diz assim No meio Da floresta Morava Uma bruxa Mal Que pegava As criancinhas Para fazer Mingau Gente Eu vi ali Uma madeira Tão bonita Que eu não sei O que é Mas ela é linda Olha lá Vocês estão vendo O tronco ali dentro Vocês não estão vendo Vocês não tem noção Do quanto Isso aqui é fechado De mato Uma tentativa De fazer fogo No meio Do mato Vai dar certo Isso Não Você vai apanhar fogo Fica quieto Que eu estou filmando O garoto Tentando apanhar fogo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Que eu Põe fogo no motor Que põe fogo no motor Menino Ele vai A vela da isca Precisa de uma Coisinha mais forte Né Eita Pega Vamos ver Vamos ver Se não der certo Será que vai dar certo Se é só isso Vamos ver Se não der certo Nós não trouxemos isqueiro Fazer um foguinho aqui Para Se der certo o fogo Eu mostro o fogo Para vocês Vamos fazer o fogo No caso Vamos E vamos O fogo Para Criar Essa Para Para Decer Está Para Falar Gente Mas Vamos tentar Fazer um fogo Com o motor Certo Mão Põe Tentativa de fazer um jogo sem ferro. Está difícil fazer fogo no meio do mar. Mostrando que não deu certo fazer o fogo, viu gente? Não funcionou nenhuma das tentativas ali esquentando o saibro do motor. Nós estamos largados vestidos no meio do mato. Então, largados e pelados. Nós estamos vestidos e lascados sem fogo no meio do mato. E pura bicha, hein? E pura pium. Então, perna é longa, perna longa, carrapato, micuim. Tem tudo e mais um pouco. Resumindo da resolução, rolar a tora, tirar aqui, mas nós não conseguimos fazer fogo. Vamos deixar para amanhã. Amanhã eu vou dar uma limpada nisso aqui. Até lá onde é o caminho que a gente vai tirar essa madeira aqui. Roçando e queimando. Eu que adoro um foguinho, vocês vão ver. O fogo sapecar até lá em cima. Até lá na ponta lá, gente. Até lá onde está mostrando aquela clareira lá. A gente vai roçar, para a gente poder sair com a madeira daqui de dentro. Certo, pessoal? Vamos lá, mais um pouco. Já, já eu volto mostrando um pouco. Nós já estamos saindo. Já estamos pegando o caminho de volta. Porque tem que trazer um cabo de motosserra. Gente, nós estávamos lá no meio. Agora nós já estamos saindo aqui. Eu, ó, com o cabinho. Porque dá mais firmeza num terreno desse aqui alagado. Você vai pisando. E vai saindo. De boa. Isso aqui chama rabo de burro. Se pasta aqui desse jeito aqui. Rabo de burro, eu acho que é o nome disso. Mas, enfim, não conseguimos fazer fogo. Como vocês viram, amanhã nós vamos trazer. Para poder limpar o acerto para sair até aqui. No caso, a madeira nós vamos ter que colocar ali. Para puxar com a carretinha. Até uma certa altura para de lá o Urutu vem pegar para nós. Certo, gente? Então, agora, eu não vou de carro. Morte, porque chacoalha muito. Vou dando uma olhada aqui na beirada da cerca. Porque é muito difícil, já que é alagado. Você quer que eu olhe aqui seguindo aqui? Na cerca aqui, por perto? Porque aqui a gente sai aqui, ó. Mas nós vamos andar por aqui, porque o caminho é mais... Menos alagado para a moto. Então, vamos lá. Nós gostamos de aventura, gente. Isso aqui é uma aventura. É corais. E nós é mulher... Nós não é mulher Nutella, não. Nós é rústica, pessoal. Ei, meu amigo! Tem um amigo meu aí que ele curte. Ele curte. Ele curte os meus vídeos, viu? Canal Esperança. Beijo para vocês. Meus amigos internautas aí. Obrigado pelo carinho. Olha o bug me chamando lá, gente. Então, nós vamos rasgando aqui esse pasto. Gente, quero mandar um cheiro especial. Gente, eu esqueço o nome. Tem um seguidor que ele está sempre comentando meus vídeos. Você que comenta aí, comentou lá do doce de mamão. Quero mandar um cheiro para você. Enquanto você estiver vendo esse vídeo aí, viu, meu amigo? Deus abençoe grandemente. E nós é bruta, viu? Como diz o outro. Mulher de corais. Mulher Nutella não tem coragem de entrar aqui, não. No meio desse matão aí, não. Tem que ter coragem para entrar na mata. O homem é bruto. Mas mulher de homem bruto tem que ser bruta também. Então, nós não temos medo. A gente encara. A gente já encarei cada bocada nessa vida. De morar no meio de fazenda brabo, gente. Fazenda de caminho perigoso. Olha lá os meninos. E a gente encarar, gente. E ter que usar carabina. Dependendo do lugar que a gente ia pôr sal para o gado. Tem que usar carabina, porque senão a onça te comia vivo lá dentro. Você topar com dois, três que voam no você, você tem que ser boa no tiro. Nós já encarou isso tudo. Morar aqui tem um rio, gente. Quem quiser ir pesquisa. O rio Guaporé. O aporezão, lá de Costa Marques. Olha lá o outro fazendo graça. A gente encarou uma fazenda bruta. A gente está na fazenda bruta. Não, vou de boa. Olha, de moto. Rapaz, eu estou gravando aqui. Estou filmando. Olha lá. Pode ir. De boa. Eu ganhei minha vara de saída do mar fora. Essa moto aqui é macia, hein? A mesma do leite. A mesma do leitinho. É? Sim, também. O pai não vai botar a aru, não, nessa moto, não. Quatro mil? Sim. Saiu o cinto com a carretinha. Documentada. Essa moto é documentada, hein? Aqui que é o trator, ó. Ah, tá. Aqui que é o caminho. Do trator, né? Aí, ó. Cheguei, menina. Na beira da mata. Vamos lá. Agora eu vou mudar de caramba. Mudar de rumo. Bom, o caminho vocês já conhecem. Agora eu vou dar uma pausa aqui, gente. Ah, gente. Não dou conta de andar nesse trem pulando, não. Vou de a pé. Levar a vaquinha ali, ó. Vou de a pé. Como diz o outro aqui, é bicha bruta no planeta. Mulher Nutella não aguenta a nossa vida aqui da Rondônia, não, viu? Tem que ser corajosa, gente. Já encarei bocada feia. Falei pra vocês da fazenda. Trabalhei numa fazenda, gente. Vocês pesquisem aí no Google. É uma fazenda Santa Rosa. Você sai de manhã, sete horas da manhã, pelo leito do rio. Só água, gente. Pega o rio Guaporezão e desce pro lado do porto. Gente, pensa num lugar perigoso. Onça. Eu vim esturrar na porta de casa. Quando eu cheguei pra trabalhar nessa fazenda, o fazendeiro perguntou se eu sabia tirar. Eu digo, ai. A gente dá uns tirinhos se for preciso. Primeira recepção foi uma carabina. Rapaz, uma papo amarelo. Aquilo chega dia de domingo treinando. Tiro. Aquilo chega. Carra amarelo o chão de casca de bala. E a chapoca de fogo comia e a gente de boa. Encarei, gente. Então tem um medo. Entrar dentro da mata. A gente fala, vou entrar dentro dessa mata nada. Tem tanto bicho. Mas não tem bicho, não. A gente é corajosa. Bom, saí do lugar mais crítico. Agora eu vou de moto. Já nós volta. Olha, tem um arame aqui. Vamos lá. Mais um solavão. Eita que nós está chegando. Está falando que tem que ser macho, menino. Para encarar a boca menor na pista. Eita que eu amo. Olha, eu vim gostar desses bichos bonitos ali. Tranquinhos. Estamos chegando. Maravilha. Maravilha, meu Deus, hein. Chegando na porta de casa. Pessoal, nós merecemos um like aí, hein, gente. Vocês viram lá. Levei vocês lá para ver nossas aventuras. Estamos chegando. Estamos chegando. Estamos chegando. Uma pilha de tijolo, garoto. Aí, menino. Cadê o velho? Cadê o velho leal? O velho leal acho que ele dá para dar. Será que ele foi? Ah, é. Deve ter ido mais um luquinha. Olhar o gado. Pois é, gente. Então, nós estamos aqui. Eu vou pedir para o meu esposo filmar. Eu para vocês verem. A situação que nós vai para o mato. Vai assustar o povo? Vou assustar o povo. Ele está falando, gente. Porque eu vou assustar vocês. Filma eu aqui, Nora. Por favor. A minha Nora, que bonitona. Vai lá, potência. Que assustante. Aí, gente. Nós é pião Nutella, Mirena. Desse jeito aqui. Olha o que traz. É bem assim. Só no sapatinho, vai. Só no sapatinho, vai. Olha, gente. Só no sapatinho, olha. Só no sapatão. Sapatos. Que mené. Nós pisamos na cabeça do Urutu. É isso aí, pessoal. Curte, compartilhe. Deixa seu like. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, tá? Mais aventura aí para vocês. Desse jeito assim, como a vida é nua e crua. A gente acompanha que tem muita aventura para vocês. E ele ali, olha. Beijo, beijo. Fica com Deus, meu povo. Quer falar alguma coisa? Olha aí, ó. Agora a gente chega do lado de baixo, ó. Carretinha limpa, né, meu bem? Para entregar a limpinha. Dando uma geral aí. Tá bom, gente? Mas vocês gostaram da aventura de hoje? Então tá, pessoal. Então, ó. Lembrando que nós está lá no final, lá, ó. Lá no segundo aterro, onde eu mostrei para vocês. Tá bom, gente? Vocês viram o bezerrinho, gente? Ai, eu gosto dos bichinhos. Mas tá bom, pessoal. Vou trazer vocês aqui até um cavalinho aqui, que ele é muito show de bola. Esse cavalo aqui tem um vídeo aí. Ele que pulou. Ele que pular. Dá uns pulos bonitos esse cavalo aqui. Só que ele é mocinho. Ele é do bem. Né, menino? Ó. Vem cá. Ó. Ó. Vem. Vem cá. Ó. Interage. Vem. Ó. Cheirou. Ó. Coisa mais linda, cavalinho. Ó. Agora ele se interessou. Mexeu a orelha. Sinal que ele tá interagindo com a gente. Tá vendo, gente? Ó. Quando ele põe a orelha pra frente, ele tá ligado em todos os movimentos. Desinteressa. Gente, eu amo esses bichos. Nossa, eu tenho paixão por animal. Se eu pudesse, eu falava com eles. Né, menino? Toma, menino. Minha mão. Cheira aí. Aí, garota. Ó. Como que ele tá cheirando a minha mão. E as anteninhas ligadas, né, cavalinho? Mas, pessoal, eu vou deixar vocês com essa imagem bonita aqui, tá? Beijo, beijo. Fica com Deus. Deixa seu like aí, tá, gente? E aí, gente. E aí, gente.